E aí, vem semana pra noite, hein? Antenados! E pra você que irá curtir o final de semana, fique antenado. Se liga na programação do Grama Dance Cervejaria Gaúcha. Aqui, você encontra tudo o que precisa. A partir das 17h30, você já pode aproveitar muita comida e bebida à vontade. Hoje, sexta-feira, será com a cantora Keifla Alckmin. Pra você se divertir, também terá direito a chope em dobro e self-service. No sabadão, João Vítor e Matheus, trazendo esquenta com gin self-service a noite toda. Venha pro Grama Dance Cervejaria Serra Gaúcha e aproveite. Aqui, é sempre tempo de comemorar.